Vamos para a saúde, porque uma campanha de promoção de saúde mental das juventudes está sendo lançada no nosso estado. Essa iniciativa busca quebrar alguns tabus sobre este assunto, que é importante não só para os jovens, mas também para toda a sociedade. Essa campanha tem várias frentes de atuação e nós vamos saber que frentes são essas, quais os detalhes também desta campanha, a partir de agora ao vivo com a Natália Carvalho. Boa noite, Natália Carvalho, as informações são com você. Olá, Beatriz, boa noite para você, pessoal que acompanha o Conversa Franca. Olha, antes de falar dessa campanha, eu queria trazer alguns dados importantes divulgados pelo Ministério da Saúde, que diz respeito à taxa de mortalidade entre jovens de 19 a 29 anos por suicídio, que é a maior em comparação com outras faixas etárias. Quando a gente vem aqui para o Piauí, um outro dado também impressionante é que 29% já vivenciaram, ou 24% dos jovens estão vivenciando algum tipo de transtorno de saúde mental. Daí a importância, como você disse, de políticas como essas, de assistência psicossocial. A Coordenadoria da Juventude lança a campanha para a promoção da saúde mental entre jovens no Piauí. Sobre isso, eu converso agora com Everton Calisto, Coordenador Estadual da Juventude. Everton, a gente conversava agora há pouco sobre saúde mental, né? Não posso deixar de falar, eu como uma ex-estudante da UFP, deixar minhas condolências também, que nesse final de semana, mais uma estudante acabou perdendo a luta contra a depressão. Mais um dado alarmante que coloca o Piauí nessa situação de altos índices de suicídio. E eu queria entender como que essas políticas da Coordenadoria da Juventude vai trabalhar de frente, né? Quais são as estratégias para a gente driblar esse problema que é muito recorrente aqui no nosso estado? Bom, é isso mesmo, boa noite. Foi pensando nisso, nessas ações, nesses números alarmantes que tem o estado do Piauí, que a Coordenadoria da Juventude está realizando essa campanha de promoção da saúde mental. É uma campanha, como o próprio nome já fala, para jovens de 15 a 19 anos, que é um conjunto de ações, né? Elaborada pela Coordenadoria da Juventude, em parceria com outros órgãos, para mudar a realidade desses jovens, né? Para transformar a realidade da juventude piauiense, que a gente vê que são números bastante alarmantes, que a gente precisa fazer algo. Então, é um compromisso do governador a melhoria na qualidade de vida desses jovens. E é pensando nisso que nós, juntamente com toda a equipe da Coordenadoria da Juventude, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança Pública, estamos desenvolvendo e amanhã estaremos fazendo o lançamento dessa campanha da promoção da saúde mental, que tem três materiais, que é para aplicação, para aplicar para os jovens, para a família dos jovens, para quem trabalha com a juventude, para gestores, para professores, para entender melhor. Então, nesses três materiais, a gente traz o contexto do pós-pandemia, traz não só a questão do suicídio, mas traz também as questões sobre bullying, sobre ansiedade, depressão e diversos outros comprometimentos da saúde mental dos nossos jovens. E quando a gente fala em prevenção, a gente fala também em terapia, né? Que é um assunto muito comentado hoje em dia, mas a gente sabe que nem sempre é acessível fazer uma terapia particular, mas hoje o Estado também já dispõe dos CAPs, por exemplo, né? Isso. Também nesse material a gente já traz atualizado, né? Onde os jovens procurarem apoio, onde procurarem ajuda, através de números de telefone, através de centros, né? Através de núcleos, para justamente dar esse suporte, né? Então, já vem nesse nosso material, que nós iremos lançar amanhã, a partir das nove horas da manhã, na Secretaria de Segurança, já tem esses dados atualizados. Perfeito. Então, obrigada pelas informações. Saúde mental é um ponto que a gente está sempre batendo na tecla aqui no Conversa Franca, né, Bia? E que bom promover saúde. Quando a gente fala em saúde, a gente fala também da nossa saúde mental, que é super importante no nosso dia a dia. Volto com você no estúdio, Bia. Sem dúvida, Natália. Excelentes informações, porque a gente começa a mostrar e passar esse retrato da realidade para a nossa audiência. Só no Brasil, para vocês terem uma ideia, uma em cada seis crianças e adolescentes, na realidade, adolescentes entre 16 e 19 anos, têm algum tipo de problema relacionado à sua saúde mental, daí a importância da gente falar sobre isso também. Também.